Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal dos irmãos MAMU! E hoje vai ser um vídeo de 1x1! Fala galera, beleza? Tio Lê na área! Vamos apresentar a galera aqui, mano, quem é você? Murilo, fixo do Santo André. Você? Murilo Ala, do Liga São Caetanense. Cauã, goleiro da RS. Então galera, vocês viram aí que só tem cara brabo. E a gente soltou um vídeo antes desse, só que a molecada quer jogar bola, certo? E agora a gente vai fazer um desafio diferente, que vai ser 1x1, como o Murilão explicou. E vai ser muito simples, certo? Eles vão tirar 2x1, o primeiro que sair vai para o gol. Ele vai jogar bola de costa e os outros dois que não saíram 2x1... Ó, luva de prendeira do goleiro. Então os outros dois que ficaram de fora do 2x1, né? Eles vão para o 1x1, beleza? Até agora, molezinha. Show! O gol só vai valer de fora da área. Então vai ter 1x1, o gol de fora da área. Foi gol. Beleza. Por exemplo, está o Cauã e o Murilão no 1x1. O Cauã fez o gol, o Murilão vai para lá, certo? E quem está no gol, que seria você, né? Nesse caso... Vai para a linha. Vai para a linha. Eu não entendi o que ele falou. Calma, mano! Aí que está. O primeiro que fizer 2 pontos vai ser o campeão. Beleza? Eu vou explicar no jogo. Vocês vão entender. Prometo para vocês. Prometo. Vai ser muito moleza. Tira 2x1. Vamos lá. Vai ficar mais fácil na prática. Beleza. Murilo vai para o gol. Entendeu? Agora ficou molezinha. Entendeu? Agora o Murilão vai pegar o Murilinho. Quer dizer... Vai jogar bola de costas. Vocês dois vão no mano a mano. E quem fizer o gol, continua na linha e já ganha 1 ponto. Certo? E quem... Aqui vai ter 2 pontos ganha? Quem fizer 2 pontos vai ser o campeão já. Vamos 3. 2. Se for muito rápido, a gente aumenta para 3. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Murilinho no gol. Murilão e Cauã na linha. E sorta a bola, goleirão. Galera, Murilão dispara e pega a bola. Tenta dar um diba da vaca no Cauã. Cauã, vamos ver. Cauã é goleiro, mas ele joga na linha. Bicho, é ligeiro. Olha lá. Murilão na pressão. E esse aqui sou eu. Está na sombra. Então não liga não. Ah! Brabo! Uou! Vamos lá. Murilão e Cauã na pressão. Tentou um rolinho e não deu certo. É difícil, gente. Está vendo por que tem que acabar 2? Murilão vai na pegada. Murilão é fixo. Então ele já tem o esquema na marcação. Murilão dispara. Chama, chama, chama. Murilão é aí no gol. Calma, está cansado? Jogar na linha embaçado, né? Vamos lá. Vamos ver se vai aguentar a pressão. Vamos ver se vai aguentar a pressão. Uou! Só vale gol de fora da área, Cauã. Sai da réu. O Cauã está dando uma recaída nele. Ele quer ir para o gol. Olha lá. Eu não vou ter dó do Cauã, não. Porque foi ele que sugeriu isso daqui. Eu não vou ter gol. Ah! Murilão! Que golaço! Tentei fechar o carro, mas não deu. Não deu certo. Então agora vocês entenderam, né? Eu dei aquela engasopada toda que eu estou nervoso. Eu não sou muito, assim, narrador, né? É eu. Então, olha lá. O Murilão fez o gol. O Cauã vai para o gol. Beleza? Agora 1x1, Murilo versus Murilo. Você já está com um ponto. Se você fizer mais um ponto agora, já era. Já é o campeão. Certo? Aí se for rápido. Aí se for rápido. Se o Murilão pegar e fazer um gol muito rápido agora, a gente coloca para três. Para ter mais uma chance. Beleza? Então vamos lá. Cauã manda de costa. Murilinho já tentou ir em um plano, mas não deu certo. Pega outra bola. A gente veio aqui calçado com uma bola step. Uma bola reserva. Vamos lá. Está rolando o jogo lá atrás, olha, galera. O Murilo está mais... O Murilo está mais descansado. O Murilão já está mais descansado que ele veio de uma rodada. Só que o Murilão é brabo. Só que o Murilinho parece um rato de tão rápido. Eita, caiu aí. Mão. Mão? Mão. Pênalti. Espera aí, vamos ver se o Murilão está inteiro. Murilão, o que aconteceu aí? Foi, irmão. Foi, irmão. Vamos chamar aqui a maca. Vamos chamar a ambulância. Quer passar mágoa aí, Murilão? Respira. Foi, pênalti. Faz assim, ó. Pênalti? Pênalti, eu bato na mão dele. Bateu na sua mão, Murilo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem provas aqui. Vira, vira. Ih! Tá bom, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa o Murilão dar uma respirada e a gente já começa. Eu quero... Dois horas depois... Voltamos aqui, Murilão, recuperado. Aham. Foi só um arranhão aí de leve. Faz parte da vida do atleta. Então eu vou começar no estilo basquete. Vou jogar bola pro alto e vamos nessa. Um, dois, três e... Chega de conversa e vambora. Esse cara é brabo aqui, meu filho. Olha lá, ó. Murilão chega chegando e não se abate. Olha lá, o goleiro está aí dormindo. Murilão chegou chegando. Uau! Matador! Murilão! Ô, Murilão. Sensacional. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, galera, conforme prometido aqui, vai rolar uma prorrogação aqui. Vamos colocar um acréscimo. Então agora, o Cauã e o Murilão. Se o Murilão fizer, ele é o grande campeão. E o segundo e terceiro, na verdade, né? Eu me antecipei aqui, mas o segundo e terceiro vai ser definido na próxima rodada. Aí seria com o Cauã e com o Murilo. Se o Murilão fizer, né? Agora, se você for pras cabeças agora, aí já era, né? Então vamos nessa. Vai, Murilão. Sorta a bola. Uau! Opa, vamos embora. É pivôzão. Olha lá. Você é louco, mano, Murilão! Pocas ideias. Murilão matador. Galera, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, ó. Você vê como que é, né? Você joga campo? Não. Você joga campo? Começou faz quanto tempo? Quatro meses. Você joga campo? Um ano. Sim. Começou faz quanto tempo? Seis anos. Seis, cinco anos. Tá vendo? Galera, não tem conversa. O treino, ele faz toda a diferença. Murilão aqui no mano a mano de campo. Rebentou a boca do Bocudo. Sensacional. Parabéns, Murilo. Foi bem também. Rápido e ligeiro. Mas agora vai ter puta de terceiro e segundo lugar. Exatamente. E agora, Cauãzão. Parabéns. Quem vai ganhar agora a prata? E aí? O que vai rolar aqui? Prata vai ser o seguinte. Tá maluco, mano? Tô perdendo. Eu sou goleiro. É verdade. O que vai acontecer aqui é o que eu falo quando tem um jogo de um time grande com um time um pouco menor. Que assim, a obrigação de ganhar é do time grande. Então, quem tem a obrigação de ganhar aqui? Não querendo colocar pressão. O Murilo. Porque o Murilo é linha. Murilo é linha. Cauã é gol. Agora, se você ganhar do Murilo, aí vai ser lindo, hein, velho? Então, vamos lá. Murilão. Vamos terminar esse negócio aí. O negócio já tá se engalfinhando aqui, os dois, ó. Murilão. Murilão fazendo... Olha lá, o Murilão tá com o joelho meio arranhado ali. Mas o bicho é brabo. Ganhou. Meteu três aí na galera. Meteu dois no Cauã e um no Murilo. Olha lá. Ah, agora o bicho pega, hein? Murilo, olha a pressão. Cauã tá ali, ó. Relax. Eu não vou até lá, não. Meu Deus do céu, vem mais pra cá. O gol é aqui. Quando ele chegar aqui, eles já estão cansados já. Olha lá. Chegar aqui, ele tá cansado. Cauã dispara. Murilo encosta. O que aconteceu aí? Opa, 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 opa. O que aconteceu aí? Pus o pé na bola, desacelerou, consegui pegar. Juiz, o que aconteceu aí? Você vai... O que... Parou, parou, parou. Você é o campeão. O que você falar é lei. É lei. Vai ser rola a bola de novo, tiro direto. O que você falar é lei. Rola a bola de novo. Rola a bola de novo. Aê! O que o Murilão falar é lei. O Murilão é nosso mestre. Olha lá. Murilo, você empurrar, senão eu vou dar falta, hein? Você é o cavalinho. Você é o cavalinho. Você viu o que aconteceu com o que eu falei? Eles correndo até chegar aqui. Eu tava cansado. Eita, eita. Vambora, vambora. Bola rolando. Eu não sei vocês, mas eu me divirto com isso aqui. Olha lá. Vamos lá, Murilo. Corta o Cauã. O Cauã tem as pernona comprida. Parecendo perna longa. O Murilo dá uma freada. O Cauã tá em cima. O Cauã é ligeiro. Olha lá. Ele vai fechando. Rouba, 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 rouba. Murilo, moscou. Murilão. Ele tá de canhota, hein, Cauã. Boa, é bolão de esquerda. Vai, Murilão. Fogo no parquinho, volta pra cá. Eu vou dar falta se for muito longe, hein? O gol é aqui, não é pra ir pra ir até a Bahia, não. Murilão chacoalha, balança pro lado, corta. De canhota. De canhota. Ô, Cauã. Mas foi bem exaço, cara. Você tá surpreendendo na linha e mandando muito bem, Murilão. E aí? Guardou de canhota? Dá pra ir mais uma. Guardou de canhota? Dá pra ir mais uma. Mais uma? Pra próxima. Pra próxima, então, galera. Já fica ligado no canal aí que em breve vai ter outros vídeos aqui com os meninos, hein, meu. Agora quem descobriu esse campinho aqui perto de casa vai rolar muito vídeo bacana. E aí? Curtiu? Aham. Bacana. Como você está sentindo campeão? Bem demais. É bom ganhar, né? É bom ganhar. E aí, Cauã? Cansado. Cansado, cansado. Boa. Cansado e fui muito bem. É isso aí. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E segue a gente na rede social. E um, dois, três e... E aí, zi, e... Fui! Fui! Fui!